DJ Chagas Filho, esse sim toca com qualidade Seem so bright Then they say turn out so evil Don't know why I'm still surprised And the nature's hell, the wicked skeet And you take that, so new and strange But you'll always be my hero Even though you've lost your mind Just gotta stand there and watch me go That's alright, because I like the way it goes Just gotta stand there and hear me go That's alright, because I love the way it lies Love the way it lies Love the way it lies All this gravel in our voices Glasses shine from the fight In this tall white wall You always know, even when I'm right Cause you feed me fables from your head With violent words and empty words And it's sick that all these battles Are what keeps me satisfied Just gotta stand there and watch me go That's alright, because I like the way it lies Just gotta stand there and hear me go That's alright, because I love the way it lies Love the way it lies Hey, você aí! Sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí So maybe I'm a masochist I try to run But I don't wanna help Till the walls are going up In smoke and fall In smoke and fall I'm a marie Just gotta stand there and watch me go That's alright, because I like the way it lies You just gotta stand there and hear me cry That's alright, because I love the way it lies 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 Love the way it lies DJ Chagas Filho Esse sim, toca com qualidade Este é o CD Vol. 5 E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil DJ Chagas Filho E esse sim, toca com qualidade E dê produções de Piripiri E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dê bacana E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E dêнутas E dê métis E dê cultonal E dê Transcrição e Legendas por Query 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 Ad점es por Query So let me apologize Now make up, make up, make up, make up all those times Cause your love don't wanna lose I'm begging, 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 begging you Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forgive me, I beg I remember you said Sometimes it lasts long But sometimes it hurts DJ Chagas Filho Esse sim, toca com qualidade Every time I'm losing my mind and say I'm not enough Every single lie that tells me I will never mention And there's more than just the sun My baby high and then you'll be low Se é império do som, a galera dança When I am because I need to know You say I'm in love When I can't feel a thing You say I ain't strong When I think I am weak And you say I ain't here When I am on the shore And when I don't belong Oh, you say I ain't yours And I believe Oh, I believe What you say I believe I believe O pancadão mais badalado do Piauí Está aqui Pancadão Império do Som You say I ain't here When I can't feel a thing You say I ain't strong When I think I am weak And you say I ain't here When I am falling short And when I don't belong Oh, you say I ain't yours And I believe Oh, I believe What you say To me I believe The only thing that matters now Is everything you think of me In you I find my worth In you I find My identity Oh, oh You say I ain't love When I can't feel a thing You say I ain't strong When I think I am weak If you say I ain't here When I am weak And when I don't belong Oh, you say I ain't yours And I believe Oh, I believe What you say To me I believe Sinta o peso O vencer E a qualidade Da império do som Do you say To me Or dét plays A E Música 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 Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.